O que é o suco de cenoura, maçã e gengibre? O suco de cenoura também tem todas as vitaminas, então, falar mais o que, é muito boa gente, esse suco, esse suco é ótimo, ele é maravilhoso, tá? Vou colocar aqui, minha mão tá limpa viu gente, lavei, lógico. Ó gente, é uma maçã e uma cenoura que eu coloco, um pedacinho de gengibre, tá? E coloco, eu sempre uso gente, eu gosto de usar esse copo, de óleo de coco, é a medida certa, é a medida certa. Então assim, eu gosto de usar sempre ele, porque eu acho que ele dá mais de um copo, lógico, nem sei quantas gramas tem. Gente, não adoça, eu sempre falo, né? Não adoça. Esse negócio de adoçar, ai gente, tem doce, não? Pelo amor de Deus, não adoça. Aí é, assim, eu vou fazer esse suco, eu não vou coar, eu não gosto de coar nada que eu tomo, eu não gosto. Eles aqui já gostam de coar, porque é, então, eu vou bater, mas desculpa aí o barulho, porque eu tô filmando aqui, eu tô filmando eu, né? Vem, deixa eu filmar a receita. Vamos lá. Gente, olha isso aqui. Gente, olha esse suco. Se você quiser fazer ele mais ralinho, pode. Olha aqui. Olha esse suco, gente. Olha aqui. É fibra pura, gente. Fibra pura. Por que que eu não coo? Conta disso. Fibra purinha, gente. Eu já falei, eu tenho problema de intestino. Então, eu vou jogar fora, gente, remédio? Não vou, né? Não coa, gente. Vocês que sabem. Mas não coa, porque... Ah, que delícia, gente. Esse calor, né? Tá quente, né, gente? A gente tá muito calor. Não, não. Por Deus. Nunca vi. Muito quente. A gente faz suco. Fibra pura, gente. Purinho. Põe na geladeira. Lá vai ou limpa? Coloca na geladeira, gente. E dar pros seus filhos, pros seus netos. Eu sempre falo isso, né? Seus filhos, pros seus netos. Os netos. O que vê? Eu, por enquanto, ainda só tenho netos. Eu tenho cinco netos. Tem um aqui agora, que eu falei pra vocês ontem no vídeo aí. A minha mais velha. Minha neta mais velha. Vem cá, Emma. E aí? Fala, ei, pessoal. Ei, pessoal. Gente, essa é a minha neta mais velha. Olha o tamanho dela, gente. Ela é maior do que eu. Quanto você tem? Treze. Eu não sei a idade da minha neta. Treze anos, gente. Olha pra mim. Eu sou baixíssima. Olha o tamanho da minha neta. Olha o tamanho da minha neta. Bom, gente. A minha avó, ela não merece esse tempo que ela tá passando. Porque ela é uma gente boa. E eu amo ela. Bom, gente. Obrigada. Fique com Deus. É minha vida, gente, meus irmãos. Minha vida. Amo elas. Amo eles. Amo elas. Porque eu tenho um homem também. Gente, tá amante dessa menina. É impressionante. Com Deus, gente. E o joinha. Pega um like aí, Em. Dá um like aí, gente. Chama a Emily, viu, gente? Tchau. Fique com Deus. Beijo.